Carlão, agora a minha história é com você. Vamos lá. Maestro, marcha nupcial, por favor, porque este homem vai casar. Carlos Alberto, em breve estará... Agora em junho. Em junho? Em junho. Tá tudo preparado já, não? Tudo, tudo. Tudo preparado? Tudo preparado. Bom, eu estive na casa do Carlos Alberto e há pouco tempo atrás saiu em tudo que era jornal, revista, em todos os sites que eu iria te dar um grande presente de aniversário. É porque você é meu padrinho de casamento, o Antônio Carlos e você. Com muita honra. Então eu queria chamar a Renata, por favor, vem aqui agora, porque chegou o momento da gente... Olha que linda, Renata, olha que linda, que linda. A Renata, Renata é uma médica hiperconceituada, hiperconceituada, e eu te agradeço por estar aqui com a gente hoje. Como eles vão casar? Eu ia dar uma festa, mas aquelas festas de Pará, São Paulo, assim. Só que aí o Carlos, né, o Carlos chegou pra mim e falou, Carlos, Rodrigo, eu não quero festa gigante, né, Carlos? É, eu quero reunir a minha família, ela vai levar cinco amigos, eu levo mais cinco amigos, e vai ser um jantar de amigos. E tchau, no dia seguinte nós vamos viajar, vamos pra Campo Jordão, provavelmente, né? Então, já que eu não posso dar a festa que eu queria dar, Carlos Alberto, eu vou dar para vocês agora, outra festa. Não deixa de ser uma festa o que eu vou dar. E quem casa, ainda mais você, que é um homem superativo, precisa de muita energia, porque no começo do casamento é uma alegria só, né? Então, como eu te prometi uma festa, eu realmente vou te dar uma festa. Valeu, esse que o presente está aí? Muito bem, então eu gostaria de mostrar para o Carlos Alberto Nóbrega. Vamos aí? Deixa eu ver o que eu quero. Pode ficar aí, eu vou levando aí pra você. Isso. 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 Sacanagem dá grossa, hein? Trouxe para você aqui uma série de presentes. O primeiro presente que eu trago para você é esse aqui, que é sensacional. Vigor sexual. Vigor sexual do pajé. É sensacional. Só aqui, só a beleza. Tem também, Carlão, esse aqui é bom também. Aqui, ó. Viagron natural. Esse é bala. Esse é bala. Ah, esse é muito bom. Aqui, ó. Canela de véio. Esse aqui, bicho. Ai, meu Deus. Esse aqui. Olha, esse aqui. Ai, meu Deus. Vai, Rê. Tem mais. Tem outro bom aqui. Ah, e esse é bom também. Aqui, ó. Garrafada levanta o véio. Aqui, ó. Essa aqui, essa aqui eu tomei. Essa aqui é bala, gente. Eu recomendo para todo mundo a garrafa. Fatorre, para você também. Tem mais. Ah, esse aqui é bom também, para micose e para coceira. Esse é muito bom. Chulé, chulé e micose. Esse é bom, eu uso também. Tem esse aqui, ó. Cipó, mil homens. Esse aqui, você faz um chá também, arrepia. Esse é o meu grande presente de casamento para vocês. Na verdade, eu quis fazer essa brincadeira. Dá isso aqui tudo. Dá isso aqui tudo. Me dá isso aqui tudo. Na verdade, gente, eu fiz isso aqui tudo para te dizer uma coisa, meu amigo. As pessoas que a gente ama, as pessoas que o Brasil ama, a gente tem que prestar homenagem para essas pessoas todos os dias. A tua história, ela se confunde com a história da televisão brasileira. Quanta coisa você já fez? Qual é o tamanho da contribuição que você já deu para a televisão? O fato de você estar aqui hoje na minha frente, para mim, é motivo de orgulho, de respeito, de admiração. De eu saber que eu posso brincar com você, porque você é meu amigo de verdade. Quem diria que aquele garotinho, que aprendeu a andar lá na rádio com o pai, que começou a escrever naquela maquininha de escrever, véia, né? Aprendeu a escrever na marra. Aquele moleque foi crescendo ali por trás das câmeras, e aí quando foi chegando a vez dele brilhar, o pessoal achava que ele não ia chegar a lugar nenhum, né? Será que ele tem o talento do pai, o grande Manuel da Nóbrega? Será que aquele menino tem condição de assumir um programa tão grande como a praça? Então, em 1987, você começa com um programa chamado A Praça é Nossa. Esse programa está no ar há 31 anos. E nesses 31 anos, você tem ideia de para quantas pessoas você deu o sustento, o dinheiro, a ajuda, para as famílias de tantos humoristas talentosos que ali estão com você? A sua generosidade é maior do que o mundo, Carlos. Eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu sou teu amigo. E toda vez que eu encontrar você, aonde for, você sabe disso, em qualquer palco, em qualquer lugar, eu vou repetir essas palavras uma, duas, trinta, cinquenta, um milhão de vezes se for preciso. Porque você, você é bom, você é bom artista, você é bom caráter, você tem talento, você é um grande chefe de família, você é um pai maravilhoso que eu acompanho de perto. Mas principalmente, o que você tem de melhor é o teu coração. E a gente está aqui hoje exatamente para celebrar esse teu coração. Eu queria que todo mundo aqui ficasse de pé, como eu sempre peço. E eu queria pedir para todo mundo, você que está em casa, assim como eu fiz na praça, eu vou fazer isso sempre, que a gente possa aplaudir e homenagear em vida, Carlos Alberto de Nóbrega, que ainda tem muita lenha para limar, muita lenha. E como teu pai deve estar feliz, hein? Hoje no programa, hoje na nossa entrevista, eu falei coisas que eu nunca falei para ninguém. E eu, realmente eu não esperava isso. Eu não estava esperando isso. Mas eu vou te revelar um segredo, talvez vocês nem percebam. Vai ser difícil eu falar isso. Vocês percebem que quando eu encerro, eu faço isso? Sempre no final do programa. É um adeus para o meu pai. Você nunca tinha falado isso? Primeira vez. Obrigado, Mané. Toda vez. Toda vez. Há 31 anos. E quando eu entro no estúdio, eu falo por ele. Pai, vamos lá. Isso é um tchau, pai, que eu dou para ele. Nunca disse a ninguém. Nem ela sabe disso. Nem ela sabe disso. Isso é motivo de orgulho. Isso é motivo de orgulho, meu irmão. Eu estou muito feliz de você estar aqui no palco do programa. E eu só posso te desejar saúde, muita saúde para você continuar brilhando na televisão. Para você continuar dando oportunidade a tanta gente que precisa. E mais do que tudo isso, para que você continue fazendo a gente dar muita risada com os seus personagens. Obrigado. E aumentando e transformando em uma obra mais grandiosa ainda a obra que o seu pai deixou. Parabéns, Carlão. Tenho muito orgulho de ser teu amigo. Que lindo. Mas não acabou não. Não acabou não. Porque agora tem uma coisa. Renata. Renata. Eu já fiz a minha homenagem para ele. Agora é a sua vez de fazer a homenagem para o Carlão. Rê, eu queria só que você... Eu sei que você nunca fez isso. Eu sei que você é médica. Eu sei que... Mas é que a gente está num momento de homenagem para ele. Eu queria que você falasse olhando nos olhos dele, Rê. O que esse homem precisa ouvir mesmo? Porque hoje você faz parte da felicidade dele. Você é também a felicidade dele. Deus. Rê, com você agora. Amor, você sabe que é difícil eu estar aqui, né? Você também me trouxe muita felicidade. Às vezes as pessoas podem lidar disso, mas você sabe o quanto você me faz feliz. O quanto eu gosto, o quanto eu amo você. É tantos momentos que a gente já passou juntos em tão pouco tempo. E eu quero ficar com você para sempre, porque você demorou, mas a gente está junto. Para sempre. Para sempre. Muito obrigado por você existir. Aê, cadê o beijo? Cadê o beijo? Aê! É, cadê o beijo? 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 Cadê o beijo Cadê o beijo? Cadê o beijo 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 Cadê o be